Se você gosta de cerveja do estilo IPA, assista esse vídeo. Me chamo Daniel, sou sommelier de cervejas, fundador e diretor da rede de lojas MestreCerveja.com. E neste vídeo vou apresentar algumas variações do estilo IPA ou IPA que você tem que conhecer. Começando pela pronúncia. Se você fala IPA ou IPA, pra mim, tanto faz. A gente sabe que o correto em inglês é IPA, mas fica muito mais fácil pro brasileiro chamar de IPA. E é assim que ficou popular no nosso mercado. O primeiro deles que você deve conhecer é a American IPA. Se você ainda não conhece, prove uma cerveja desse estilo, pois ele é o mais conhecido, mais difundido entre as IPAs. O destaque aqui é pro amargor e os aromas e sabores de lúpulos americanos, que remetem a frutas cítricas, frutas tropicais e resinosos. English IPA, essa é a versão original. Esse estilo foi criado pelos ingleses durante o período das colonizações, principalmente da colonização da Índia. Aqui o destaque é pro perfil de lúpulo inglês, que remete a aromas e sabores herbais e terrosos. Mas se você quer beber uma IPA em grandes goles, você tem que provar a Session IPA, que é a versão menos alcoólica, entregando os aromas e sabores de lúpulos típicos de uma IPA. Nesse caso, o perfil de lúpulo pode ser tanto americano quanto inglês. Outra variação pra você conhecer é Black IPA. Essa é a versão escura do estilo, onde você tem os aromas e sabores do lúpulo e você tem os aromas e sabores dos malts tostados. Agora, uma variação mais recente chama New England IPA. É a versão turva, com aromas e sabores de frutas amarelas, frutas tropicais e um amargor mais baixo. É um estilo que também é chamado de Hazy IPA, por questão da turbidez. E pra aqueles que gostam de mais intensidade, prove as Double IPAs. É a versão mais intensa em tudo. Em corpo, em teor alcoólico, em amargor e do sor residual. E pra fechar, recomendo que você também prove Triple IPA. Aqui um ponto de atenção. Alguns dos guias de estilos não consideram Triple IPA. Continua na mesma categoria de Double Imperial IPA. Mas alguns cervejeiros, alguns consumidores, são familiarizados com esse termo. Triple IPA, das cervejas IPA, extremamente alcoólicas. Como é o caso do rótulo Madame Satã, da cervejaria Gnoros. Uma IPA com 10% aeroalcoólico e intensos sabores de lú. Gostou do conteúdo? Compartilhe e não esqueça de visitar uma das lojas mestrevejeiro.com.